Olá pessoal, hoje eu vou te lá escutando uma historinha para vocês da Legia Moura. E começa assim. A Pro, com seus alunos, ela fala assim, que é para pegar o objeto que traga mais amor para eles. Um exemplo do que eles sentem amor para levar no dia seguinte. Aí, no dia seguinte, eles vão comer e pegam no dia seguinte. Cada aluno traz o seu exemplo de amor. Aí, no dia seguinte, uma pessoa trouxe uma borboleta que estava voando por aí. Falou que ele podia trazer. Aí, a outra pessoa disse que trouxe uma flor que ela achou bonita e lembrou ela o amor. E outra pessoa pegou um passarinho que caiu no mundo e levou. Como provas do amor. E outra menina ficou sem levar nada. Certo. Aí, a proposta foi para ela porque ela não levou nada. Aí, ela falou assim, que... Ela falou que ela não levou nada porque achou que... Um bem lindo. Um bem lindo. Para deixar ele fazer a coisa. Um bem lindo. O amor. O amor. Aonde ele vive. Um beijo. Um beijo. Aí, ela viu o passarinho lá no peito do menino. Um beijo. Aí, ela pegou e colocou lá no menino e trouxe para ele cuidar da mão. Certo. Aí, ela não arrancou do... Ela viu uma flor bonita. É. E não arrancou porque achou que se ela deixasse lá o... Ela ia arrancar a flor e ia matar a bichinha, né? E ela deixou lá porque se ela não vai ter um cheiro muito bonito. Não. Ela deixou lá e trouxe com o exemplo do amor da flor... O cheiro. Não foi isso que você me contou? Não foi isso que você me contou? Aí, ela trouxe a borboleta porque acho que é melhor. Também acha borboleta. Também acha borboleta bonita que também é um exemplo de amor. Só que a borboleta faz parte da natureza e o amor tem que estar livre. Exatamente. Aí, ela falou isso. Por isso, ela levou as mãos vazias como você desenhou, mostrei. Então, o amor para a menina está nas mãos vazias. Adorei essa história, né? Então, espero que tenham gostado. Então, tchau! Tchau!